Tá isso, tô um pouco nervoso, você foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado, foi você, que tu prospere em todos os sentidos, no caminho do Senhor, aprendendo sempre com Ele, não saindo desse caminho, Pai te ama e desejo tudo de melhor pra ti, tu sabe que em momentos mais difíceis da minha vida, um dia eu pedi pra Deus, Deus, dá-me um filho, porque eu acho que essa tristeza que tem dentro do meu coração, esse filho eu sei que ele vai ajudar, que vai desaparecer essa tristeza, em pouco tempo nasceu você, eu te amo, filho. Obrigada! Limbamos 小 Diana Quando eu estava procurando, teu amor nunca tinha long estado 你 vidas um caminho para me, foi aquele whisk leading me a minha corazón Tchau 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 Tchau